Temos chegando? É. Vem, meu amigo Chorão. É. Mas que tal? Como é que tá as coisas? Meu amigo, porque tô me convidou Senão acho que a vida não pode Começou, Beleza. Com os animações. Vou falar de um índio ligeiro Cheio do dinheiro Mas é o mundo é pra cá Só reclama e diz que tá malo Fulano legal tem pilada pra pagar É mesmo. Foi na casa dele esse dia Pensou que eu queria uns troco emprestado Ah, é. Não sabia porque eu tava lá Se atracou a chorar e se fez de coitado Eu. Não sabia porque eu tava lá Se atracou a chorar e se fez de coitado Que tal nós fazemos churrasco? Quanto pagamos tomados? Que tal nós ir pra umas carreiras? Eu toco escorpião na carteira Que tal nós ir para um fandeiro? Toda pensão troquei aí porque eu não tenho Que tal nós ir no teu barrão? Que um belo pai já não Tá sem petróleo Esse cara é um baita chorão Nunca quer pagar nada e quer tá no bem bom Aham. Quem é bom é bom Porque te olha com banheiro É vogação, se tu não é manteiga, sabe o que é rio A divulgação, se tu não é manteiga, sabe o que é rio A divulgação, se tu não é manteiga, sabe o que é rio A divulgação, se tu não é manteiga, sabe o que é rio Onde tu me leva na garofa? Que tal nós ir para o Fandela? Eu sou capaz de ir, mas não tenho dinheiro na razão Que tal nós ir no teu marrão? Mas não vai dar não, ele tá muito sem gasto mesmo Esse cara é um baita chorão Nunca quer pagar nada e quer estar no meibar Esse cara é um baita chorão Nunca quer pagar nada e quer estar no meibar Tu tem dinheiro, companheiro Pelo menos paga metade, companheiro Não vamos gastar O senhor não vai querer que eu pague outra metade Quem sabe eu pague a metade E a outra metade o nego tá morda paga Você não está, eu vivo também Você tem coisa que mais eu detesto É ver o ricaço viver reclamando Eu também Atualmente eu sou remediado E só um trocado, tô sempre vestando Eu desperto com esses malandros Que não tão pagando e querem vestar Hoje em dia comigo é assim, pode até achar ruim Mas vai ter que pagar Hoje em dia comigo é assim, pode até achar ruim Mas vai ter que pagar Que tal nós fazemos? Conhece que pagar, cara Que tal nós ir pra umas carreiras? A violência, o rapazinho tem que pagar pra mim Que tal nós ir para o bandão? Aí ele consegue pagar, mim Que tal nós ir no dia para o bandão? Aí não vai dar não, sai por lá Esse cara é um baita chorão Nunca quer pagar nada e quer estar no bimbão É Esse cara é um baita chorão Nunca quer pagar nada e quer estar no bimbão Aham Que tal exprimir essas moças bonitas Que estão nos assistindo Fazer um convite especial pra elas Que vai elas tudo pro restaurante Aham As moças que estão assistindo aí tem que ficar em casa Já estão em casa Comendo um arroz fechando Vamos só nós Ela traçamos um arroz de casa Acho que a gente vai fazer uma pescaria No colado do Mato Grosso Ah, podemos fazer Vamos levar, vamos Vamos Comvidar o batatinho, o tabó, a harmonizada Toda tigrada, o ladrão É Vamos lá pro Mato Grosso Tem que levar alguma coisa? Vai ajudar? Eu vou Vou levar as minhocas Deixa eu dizer chorão, rapaz Fala um pouco de chorar, meu Não, é chorão É apego, Lutinha Ah, se apegar no jacaré, rapaz Não, se jacaré que eu me pego Oi É um chorão De barbaridade aí, ó Tchau Tchau Tchau.